A cantora Celine Dion tem uma piora no quadro de saúde e corre o risco de ficar paralítica. A cantora de 55 anos, que no ano passado revelou que sofria de espasmos musculares, disse ter dificuldade de andar e de falar por conta da doença. A irmã de Celine Dion, Claudete, disse que já perdeu as esperanças. O que me dói é que ela sempre foi disciplinada, ela sempre trabalhou duro. Nos nossos sonhos e no dela, a ideia é voltar aos palcos. Em qual estado? Não sei. Após revelar seu estado, Celine Dion cancelou todos os seus shows. A doença é rara, ocorre em cada um em um milhão de pessoas. Mas sua irmã disse que ainda tem esperanças que os médicos encontrem a cura para essa doença. Celine Dion é uma das cantoras mais famosas do mundo, ganhou cinco prêmios do Grammy e vendeu mais de 250 milhões de discos. A irmã de Celine Dion disse que está recebendo muitas orações nos crucifixos e isso lhe ajuda a crer no milagre, que possamos orar para que ela fique bem. E aí Tchau, tchau.